Oh Maria É muito importante dizer que pessoas ainda se interessam por valorizar a arte e dar cuidado para o lançamento político. Bom, se calhar melhor é de primeiro ficarmos à espera de qual é que será a reação por parte dos camotores. Eu confio muito no Tomás de Noronha, confio muito. Sei que ele sofre muito, mas depois no final ele consegue sempre dar volta à situação. Aprende-se muito com o que ele relata com base no que estuda. Como diz o Zé Rodrigo Centro, isto já não é apenas um lançamento, é um acontecimento cultural. É uma tarde bem passada, porque teve música, tem teatro, tem vídeos, portanto não é apenas aquela apresentação habitual de dois discursos e já está. Foi muito entusiasmante, foi original e foi criativo. Como todos os outros livros, nós temos sempre grandes expectativas, a qual o escritor corresponde sempre no melhor. E o problema, como eu costumo dizer, o problema dos livros do Zé Rodrigo Centro é só um. Nós lemos o livro em um ou dois dias, depois teremos de esperar imenso tempo para voltar a ver mais um livro. Espero, sobretudo, que seja um livro que vos divirta e que nos ajude a compreender e que nos ajude a passar um bom tempo. Muito obrigado pela vossa presença. As palmas são para vocês. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Tchau.